E olha, Lucas, a previsão, minha gente, é de que a partir de hoje o espaço comece a receber aulas. São esperados aí cerca de 300 alunos de natação hidroginástica. As modalidades vão proporcionar saúde e qualidade de vida para a população com preços abaixo da média do mercado. Vamos ver. O coral Nova Vida, que é do próprio SESC, abriu a solenidade de entrega. A apresentação, inclusive, foi montada em cima da nova piscina. E quem estava por lá é a dona Tereza Cristina, que já faz parte do grupo há 10 anos. E ela garante que no espaço só faltava esse parque aquático. Isso para as pessoas que moram no bairro Esqueracampo foi uma oportunidade muito boa. Uma oportunidade onde as pessoas vão poder se movimentar, pagando mais barato. E aqui é um ambiente maravilhoso. Eu estou aqui, estou falando isso, não é porque estou falando com você não. É porque eu gosto de verdade. E esse realmente era um pedido dos usuários da unidade do SESC no Siqueira Campus. Todos os dias nós temos um grupo da melhor idade aqui, e que faz exercício na piscina, vai ser na piscina agora, né? Uma piscina aquecida e coberta para que no inverno não pare suas atividades. Como também nós temos dança, nós temos música, nós temos teatro. Ou seja, os idosos aqui vai ter vez e vai ter espaço para fazer o que mais gosta, que é a atividade. O espaço entregue se soma aos serviços já ofertados pelo SESC. A missão prioritária do SESC é cuidar do comerciário, é fazer, cumprir a sua missão de modo direto para toda a população na ação do lazer, na ação da assistência, da cultura, da saúde, na ação da saúde, porque é prioritário, a gente precisa da saúde. E a gente diz que a natação é lazer, mas eu também computo como saúde. Serão cerca de 300 pessoas que já estão inscritas para utilizar o espaço daqui para frente. O verão já passou, estamos no outono e daqui a pouco chega o inverno. Mas olha, sem problemas, até porque essa piscina aqui, inclusive, é climatizada. A piscina aquecida é um fator que ajuda muito, contribui bastante, porque independente da condição climática que vem a ter, a gente consegue regular a temperatura para que durante todo o ano a gente possa ter o conforto, a qualidade, na atividade que seja realizada aqui na piscina do SESC. A CIDADE NO BRASIL